Oi boa tarde, tudo bem? Prazer, Carol? Posso te pedir pra mim então? Prazer. Qual que é o seu nome? Eu vou com Leandrinho. Oi Leandrinho, tudo bem? Nossa, mas você tá podendo, hein? Sério, hein? Nossa, não aguento com um cara assim, dando sopa. Você gosta de dar uma mordidinha? Depende. É? Tô vendo que você dá umas gostosas. Eu adoro dar uma mordidinha também. Eu posso pegar e dar uma mordidinha? Depende, né? Pode? Pode. Ah, então, dá. Não, calma aí, calma aí. Não entendi as ideias, não. Você falou que pode dar uma mordidinha e morde mais longe. Nesse dog, eu acho esse negócio gostoso aí que você tá dando uma mordidinha gostosa. Deixa eu dar outra. Não, lógico que não. Eu não tive entendimento. Você falou que dá uma mordida, mas no quê? No dog? Que negócio é gostoso? Falei o negócio gostoso que você tava aí segurando. Não, é isso mesmo. Dog, deixa eu pegar outra mordidinha. Nossa, deixa nem a gente dar uma mordidinha mais. Oi, boa tarde. Tudo bem? Bom dia. É, eu vi você dando uma mordida generosa, aí eu falei, nossa, que delícia. É. Você gosta de mordidinha? Ah, eu gosto. Você gosta? Eu também. Já quero logo dar uma mordidinha, pegar. Posso dar uma mordidinha? Pode. Pode? Sério? Pegar? Pode? Ai, que brigada. Não, mas calma aí, calma aí, calma aí no meu lanche. É. Não, eu tô achando que você tava afim de mim. Não. Não pode. Já conhece o nosso canal? Aqui você encontra as melhores pegadinhas e tudo o que rola nos bastidores da RedeTV. Tchau. Tchau. Tchau.